13º Torneio de Futebol Society Troféu Corretor de Móveis Antônio Rosa de Mesquita A escolha do homenageado, o Corretor de Móveis Antônio Rosa de Mesquita, foi aprovada por aclamação em Assembleia Geral do Sindimóveis Goiás no dia 30 de maio, lembrando o relevante trabalho prestado para a categoria como dirigente da entidade. Antônio Rosa de Mesquita é corretor de imóveis há 34 anos. Recebeu a credencial do Cresce Goiás no dia 8 de novembro de 1977 sobre o número 1697, através das mãos do inesquecível José Arantes Costa, um dos criadores do Cresce Goiás. A partir desse dia, tornou-se um apaixonado pela categoria. Naquele mesmo ano, sindicalizou-se no Sindimóveis Goiás sob o número 1412. Com o apoio do Corretor de Móveis, Osmar Elias Machado, começou a participar do Cresce Goiás, tornou-se um sindicalista nato através do Sindimóveis Goiás. São 18 anos fazendo parte da história das duas entidades que o acolheu de braços abertos. Como conselheiro do Cresce Goiás, foi membro da Comissão de Sindicância, diretor de transporte, diretor de fiscalização e membro da Comissão de Construção da nova sede do Cresce Goiás. No Sindimóveis Goiás, foi diretor tesoureiro e delegado representante da FENACE. Chegou a presidência do Sindimóveis Goiás, graças aos corretores de imóveis que acreditaram em seus ideais de sindicalista. Bola na trave, não altera o placar, bola na área, cheira em quem pra cabiciar, biciar, bola na rede pra fazer o gol, quem não sonhou em ser um jogador de futebol. A bandeira no estádio é um estandarte, bola pendurada na parede do quarto, destrutivo na camisa do uniforme, que coisa linda é uma partida de futebol. PIGAS 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 Posso morrer pelo meu time, se ele perder, que dor imenso crime. Posso chorar se ele não ganha, mas se ele ganha não adianta, não agarganta que não pare de berrar. A chuteira veste o pé descalço, o tapete da realeza é verde. Pelando para a bola eu vejo o sol, está rolando agora, é uma partida de futebol. O meio campo é o lugar dos saques, que vão levando o time todo pro abaque. O centroavante, o mais importante e emocionante é uma partida de futebol. O primeiro é um homem de elástico, os dois zagueiros sem a chave do cadeado. Os laterais fecham a defesa, mas que beleza é uma partida de futebol. Bola na trave, não altera o pancá, bola na área sem ninguém pra cabiciar. Bola na rede pra fazer um gol, quem não sonhou em ser um jogador de futebol? O meio campo é o lugar dos saques, que vão levando o time todo pro ataque. O centroavante, o mais importante e emocionante é uma partida de futebol. Eu me sinto duplamente feliz de estar realizando mais esse campeonato, décimo terceiro. Homenageando essa pessoa ilustre, que é o Antônio Rosa Mesquita, que dinamizou o nosso sindicato, moralizou o nosso sindicato. Duas administrações perfeitas. Eu acredito que nós estamos atrasados com ele a alguns eventos que já poderiam ter sido homenageados. Mas Deus faz essa coisa tão perfeita que quis que ele fosse homenageado no décimo terceiro, o maior deles, com 20 equipes inscritas. E que eu acredito que vai ser o melhor campeonato de todos que nós já realizamos. Bem, falar do Antônio Rosa de Mesquita é muito fácil. É um parceiro, é um amigo, é um companheiro de lutas, que tem demonstrado que realmente ele preocupa muito com os corretores. Mesquita à frente do Sindicóveis, ele tem mudado muita coisa. Mudanças positivas que realmente vieram a trazer benefício aos corretores. Se for elencar aqui, vamos passar a tarde inteira falando sobre os benefícios que o Mesquita fez. É um companheiro de muitos e muitos anos, a gente sempre militou junto. Toda a vida foi um guerreiro, companheiro de todas as horas e mais do que um amigo. O Mesquita é considerado para mim um irmão. Eu nunca faltei com apoio a todas as proposituras a qual ele faz adiante do sindicato. E com todos os apoios que eu tenho dos nossos demais colegas, o sindicato deu uma mudança muito grande. O sindicato só tem crescido e proporcionando mais amparo, mais cursos. E apoio aos corretores de imóveis. Ele é esforçado, ele é dinâmico, ele é competente, ele é trabalhador. E sobretudo, é um corretor de imóveis sobre todos os aspectos. Então a gente fica muito feliz em estar aqui num momento como esse, em que ele está sendo homenageado, porque está se fazendo justiça a uma pessoa que sempre fez e que ainda vai fazer muito pela classe. Então eu venho com muito prazer aqui prestigiar esse momento. Olha, para mim foi uma satisfação muito grande hoje estar aqui, iniciando esse 13º Campeonato Society, aonde inclusive eu me sinto sensibilizado realmente. E tenho que fazer um agradecimento muito grande a Deus por essa homenagem. Uma homenagem esta, feita pelos corretores de imóveis, pelos empresários do mercado imobiliário. É uma homenagem que eu quero dividir com toda a categoria do mercado imobiliário. E mais ainda, satisfeito a gente fica quando a gente vê o progresso da profissão de corretor de imóveis. O conhecimento dos corretores tenta cada vez mais se aproximar de melhores qualidades de trabalho, conhecer toda a legislação pertinente à profissão de corretor de imóveis, conhecer o plano diretor, conhecer o parcelamento do solo. Então, isso para nós gratifica muito nós como dirigentes de entidade. Por quê? Porque hoje o Goiás, hoje, é um dos maiores celeiros do Brasil. Nós exportamos hoje conhecimento para o resto do país, para o resto do mundo. Então, nada melhor você administrar uma entidade como o Sindimóvel, que este ano completou 65 anos de sua existência e ter hoje um grande plantel de corretores de imóveis como o Goiás tem. E eu fico muito honrado, realmente, com essa homenagem. Eu sei a chave do cadeado, os laterais fecham a defesa, mas que beleza é uma partida de futebol. Bola na trave, não altera o pancá, bola na área sem ninguém pra capiciar, bola na rede pra fazer um gol, quem não sonhou em ser um jogador de futebol. O meio campo é o lugar dos traques, que vão levando o time todo pro ataque. O ciclapante mais importante e emocionante é uma partida de futebol. O ciclapante mais importante e emocionante é uma partida de futebol. O ciclapante mais importante e emocionante é uma partida de futebol. Futebol do bem O 13º Torneio de Futebol Society, corretor de imóveis Antônio Rosa de Mesquita, contou com a participação de 20 equipes e o diferencial do campeonato foi o trabalho de responsabilidade social. Durante o período de inscrição, a exigência da organização do evento foi a doação de 1 kg de alimento por atleta. Há quase meia tonelada de alimentos arrecadados. Foram entregues à Associação de Reabilitação dos Gideões, localizada no recreio dos bandeirantes. A entidade atende dependentes químicos.